E aí meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, então solta a vinheta O vídeo de hoje vai ser um vídeo meio que saindo do lixo ao luxo Mas o lixo ao luxo vai ser só na parte do rosto, tá? Negócio de roupa, cabelo, o cabelo vai ficar assim mesmo Eu tentei dar uma amenizada na coisa feia que tava aqui e vai ficar assim mesmo A questão vai ser a make mesmo, tá? Que eu tava sentindo falta de fazer esse conteúdo pra vocês, tá bom? Então, bora lá, né? Eu espero muito que vocês gostem Eu separei umas paletinhas aqui que eu acho que eu vou usar elas, tá? Essas aqui eu vou mostrando pra vocês aí no início do vídeo, tá? E vai ser tipo meio que uma make clássica, tá bom? Eu acho Enfim, bora lá Eu já fiz a minha limpeza de pele e tal Tá bom? Já passei hidratante e tudo É só mesmo começar com a base e tudo mais, tá bom? Então, bora lá Repara a menina, tá, gente? Ela tá tossindo bastante, tá com a alergia tacada Brinquete Enfim, tá tomando xaropim e tal Mas tem hora que... Na hora que começa a tacar, começa a tossir, tossir, tossir Que não acaba mais Enfim, bora lá Vou usar essa base aqui mesmo Que é a da Baby Lean Eu gosto muito dela e ela tá acabando Que triste Ela é a número... Número 100, médio, claro, neutro, tá? Eu vou usar ela Enfim, gente, voltando aqui Já tô aqui, ó Passando a base toda, tá? E relevem aí a tosse da menina, tá, gente? Porque ela tá querendo ficar aqui em cima Olhando Enfim, relevem aí um pouquinho, tá? Ó, já passei aquela base Que eu mostrei pra vocês Agora eu vou vir com um... Com um... Vou corrigindo a sobrancelha logo, tá? Ou eu passo... Vou passar o corretivo logo Antes que seque muito Vou passar esse daqui Que ele é meio amarelado Mas eu achei ele muito grosso Eu vou usar esse Vou usar esse daqui mesmo, ó Esse daqui que é o da Pink Flash, tá? E ele é o número 2 Ó, gente, eu vou passar aqui E também Vou passar no nariz Porque eu tenho... Eu sou muito no nariz Então o corretivo Ele ajuda a segurar também Um pouco da base, tá? Pra poder não craquelar tanto Prontinho, gente Já passei o corretivo Nessa área da olheira E no nariz Ele é mais claro Mas dá pra ver Que ele não fica tão diferente Tá vendo? Enfim Peguei aqui uma pastinha De sobrancelha É Best Brown Que é a pomada de sobrancelha Na verdade É da Ruby Rose, tá? Ela é da Kodark Eu amo bastante Essa pomadinha de sobrancelha E é que eu vou estar usando hoje Pra poder Contornar a sobrancelha Contornar não Fazer um desenho Na sobrancelha Prontinho, gente Eu fiz aqui Ficou meio cagadinho Mas vamos lá acertar agora, né? Vou pegar aqui um Um corretivo Eu uso esses assim Que vem de testezinho De brinde Aí eu uso Porque ele é pequenininho Ele fica melhor Pra poder Eu passar Assim, ó Eu já passo já Sem precisar pegar o outro pincel Entendeu? Ó Aí é só Passando em volta dela Pra poder ela ir Coisando, tá vendo? Aí eu já venho com a buchinha E do outro lado É a mesma coisa Prontinho Sobrancelhas Prontas Né? Eu tô achando um errinho aqui Enfim Bora lá Agora vamos Fazer a parte da pele Né? Que já secou tudo Eu gosto de fazer com ela Molhada Tá? Mas ela já secou Então tá tudo bem Vou aproveitar Que ela já secou Pra poder usar Em Como é que fala? Coisas em líquida Primeiro, né? Que eu quase não uso Coisa em líquida Bora lá Ó Aqui é o contorno É A mostrinha É grátis Também, gente Tester da Ruby Rose Deve ser a base Que veio de De brindezinha Eu vou usar Como contorno Também, tá? Ó Tô parecendo que tá bem forte Aí pra vocês Mas não tá Ó E depois também A gente vai vir com Com Como é que fala? Com pó, né? Com pó Com blush Então vai Vai sumir tudo Não vai ficar Forte assim Hum Agora o contorninho Da testa Aqui na testa Não pode Não pode faltar Essa testa De amolalicate Um contorninho Aqui embaixo Que eu também gosto De estar passando E bem pouquinho Aqui em cima Gente No narizinho Desse jeito Desse jeito Ela tá assim Ela tá assim Desde ontem Porém Tipo assim Toma remédio Aí passa Aí quando a bronquite Quando a alergia Pega e ataca De novo Eu não vou saber Explicar isso pra vocês Mas é tipo rinite Tipo rinite Quando ataca Começa a espirradeira Então no caso Então no caso dela É a mesma coisa Quando ataca Aí começa a tossir 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 Ela já tomou O remédio Porém É de 8 em 8 horas E até o remédio Fazer efeito Fica tossindo um pouco Entendeu? Mas tá tudo bem Com ela Tá? Agora do narizinho Ó Perfeito Nem precisava Vim com pó Porém A gente vem com pó É pra poder selar Porque ele é líquido Tá gente? Quando é líquido Ou em bastão A gente Vem com pó Pra poder selar E ele ficar mais firme Não soltar Mas tá vendo Como é que ele dá O contorno certinho Também O mesmo efeito Agora eu vim com Um contorno em pó Que é esse da Ruby Rose Quarteto Que eu tenho Aí eu venho com ele Do mais claro Tá vendo? Como eu já passei aquele Eu vou vim com esse daqui Ó Só pra poder dar uma selada Por cima Entendeu? Gente Eu queria Gente Eu queria passar o blush Em bastão também Mas eu esqueci Selei o O contorno Agora eu não sei Se possa dar merda Quero usar esse Ó Da Made Que case Enfim Eu não vou usar Porque era pra me ter usado Antes de passar o contorno Tá? Vou usar esse blush Aqui ó Que eu amo Esse blush Ele é da Fenza Na verdade A cor 03 Tá? Eu vou estar usando esse Porque eu amo esse blush Também Olha como é que ele é lindo Aí eu passo aqui No nariz Também Gente Na ponta do nariz Que eu gosto Olha como é que esse blush É perfeito Olha que lindo Eu amo gente Vou passar um pouquinho Aqui também Agora vamos usar o pó O pó Eu vou estar usando esse daqui ó Da Tote Da Mislare Que é o pó translúcido Tá? Eu também vou passar o iluminador Esqueci Mas eu gosto de passar o iluminador Antes e o iluminador Depois também Eu vou usar Vou usar esse daqui ó Da Focluri Que é o 01 A palheta Aí gente Eu vou usar esse daqui ó É o rosinha Peguei esse pincel aqui Porque eu não tô achando O meu outro Que eu gosto de usar Mas tá tudo bem Eu vou misturar com esse também Olha como é que esses iluminadores É lindo gente Olha Perfeito Agora eu vou usar o pó translúcido Gente Que é aquele que eu já mostrei pra vocês Vou selar essa pele aqui Agora gente Eu vou tirar esse pó Já deixei ele assentar aqui um pouquinho Pra eu poder Eu passar o O iluminador de novo E tacar a bruma Pra eu poder tirar Esse efeito de pó Na verdade eu vou tacar a bruma primeiro Aí com a bruma um pouco molhada ainda Eu venho com O iluminador novamente Tá? Pra poder Voltar o brilho Zinho do iluminador Porque ele é perfeito Ainda tá, tá vendo? Mas eu gosto que brilha mais Enfim Tchau, tchau. 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 Tchau, muito obrigada. Voltando aqui, gente. Virial tava falando que tava muito bonito. Aí vai contornando a boca assim. Depois que você contornar a boca, você vai pegando o pincel assim, ó, com a linha. Ó. E vai dando uma roxadinha assim pra baixo. Tipo uma esfumada, entendeu? Ó. Na parte... Ó, tipo rodando uma esfumada. Na parte de baixo, a mesma coisa. Eu vou fazer aqui e já volto. Olha, gente. Perfeitinho. Já daria pra ficar assim, né? Olha. Tem uma boca marcada, né? Agora a gente vai vir com o lip tint. Bem pouquinho, bem pouquinho mesmo, tá? E bota aqui, ó, no meio da boca. Faço com a de cima. Assim. Dá uma espalhada com o dedo. Perfeito. E agora eu vou vir com o gloss sem brilho, tá? Vou dar uma laçada aqui também, ó. Só nessa parte do meio. Gente. Fica muito perfeita essa técnica, sério. Olha. Perfeita demais. Sério, gente. Fala sério. Olha só esse gloss. Olha que perfeito. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem, tá bom? Deixa aí nos comentários também sugestões de vídeo pra eu estar trazendo mais conteúdo aqui no canal. Mas repara essa bagunça que ele chegou e já joga bagunça em cima do sofá, né? Enfim. E essa bagunça de roupa aqui que eu tive que colocar aqui dentro hoje porque o cara tava fazendo bagulho de obra ali fora e, enfim, a poeira pra poder não cair na roupa eu botei aqui dentro, tá? Mas, enfim, é isso, ó. Deixa o seu like. Não deixa de me seguir lá no meu Instagram que vai estar passando aqui embaixo, ó. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!